Que empresa é essa? Essa aqui é a Guararapes, tá gente? Essa aqui é a Guararapes, é a dona das lojas Riachuelo, tá? Talvez fique mais fácil de identificar ela, é a dona das lojas Riachuelo, tá? E a ação no mercado integral é Guar3, G1AR3. Desse lado azulzinho são as pessoas que querem comprar. Desse lado vermelhinho são as pessoas que querem vender as ações da Guararapes. Como que esse aqui, ó, ele é o último preço da ação. Como que a gente chega nesse preço? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem gente, tem várias pessoas, querendo comprar 1.600 ações da Guararapes a R$16,85. Tem outras pessoas querendo vender 600 ações da Guararapes a R$16,87. O primeiro que der o braço a torcer pro outro, fecha a negociação. Então, digamos aqui que o Vinícius tá aqui e ele queria comprar a R$16,85. E aí, ele tá vendo, ó, aqui já mudou, ó. Aqui tem gente querendo vender a R$16,86. E ele, ah, chega, cansei de esperar. Eu compro, pago um centavo a mais por ação e eu compro a R$16,86. Aí, esse camarada aqui vai acabar comprando R$16,86. E o preço da última negociação feita é justamente esse que aparece aqui. Tá? Então, o primeiro que der o braço a torcer pro outro, fecha a negociação. E esse vira o último preço da ação. Então, já mudou aqui, fechou uma negociação a R$16,85.